Você viu o que rolou agora? Eu não assisto Big Brother, né? Mas eu vi na página ali. Eu vi o cortezinho do cara. O cortezinho dele possuído 3 horas da manhã. Mas é que não tem como a gente falar que ele não tava imitando alguma coisa também, né? Ou tava atuando. Pô, eu não vi isso não. O cara baixou um espírito dentro do Big Brother. Não, ele tava de pé na frente da cama, assim. Ele fez uns grunhidos, assim. Mas não dá pra gente falar que ele não tava atuando também. Mas ele fez isso outras vezes também, você viu? Não, eu sei que isso. Ele fez isso outras vezes. Lá dentro da casa, sabe? É, eu vi no corte também. Cara, eu tô falando porque é hype, entendeu? A gente tem que falar porque dá um hype. E a gente tá na internet. A gente tem que estar nesse negócio. Porque você fala assim, eu não vi o Big Brother. E eu não perdi. Você fala assim, eu não vi, esse é o corte. Ele sabe as notícias. Tudo do Big Brother. Mas é, cara. Se você ficar 15 minutos no TikTok, você sabe de tudo do Big Brother. Você sabe de tudo. É, ué. É, as coisas mais polêmicas. Você não precisa assinar um pay-per-view de Big Brother. Você vai lá na página do Choquei e olha lá o negócio lá. Tem tudo lá, né? Não fala assim, mano. É, pois é. Pessoas morrem, né? Mas é nessas páginas que tem essas coisas ruins aí. Você quer ver coisas ruins, você entra nessas páginas e vê lá. Você quer ver coisas ruins. É, a concessão, vê, vê, vê. Não, mas eu vejo bastante TikTok. Eu produzo conteúdo. Sou youtuber também, né? Essas coisas todas. Eu, ela. E a gente fica o tempo inteiro, né? Mano, eu vi no TikTok. Cara, quer ver o que acontece? Olha só. Imagina assim. Todos esses fenômenos paranormais que todo mundo fala. Isso aqui, a galera na internet costuma me bater pra caralho com isso. Todos os fenômenos paranormais que o pessoal fala, ele demonstra a ignorância da pessoa sobre o fato observado. Quando você não sabe, você fala que foi um espírito, um demônio, um anjo, tarará. Se você parar pra explorar aquilo direito, e foi por isso que eu entrei na área de neurociências, quando você para pra explorar, você vê que é possivelmente um viés cognitivo que tá fazendo alguma coisa acontecer. Por exemplo, num terreiro de umbanda. A galera vai lá incorporar o espírito, né? O caboclo, o preto velho e tal. Eu fui umbandista por muito tempo. O que que tá acontecendo ali? É uma incorporação? Não. Porque espíritos não existem. É uma dissociação cognitiva acompanhada de assunção de um arquétipo. São dois viés cognitivos normais que a gente tem. E a gente sabe até como esses viés funcionam. A gente sabe as áreas do cérebro que ficam mais ativas quando esses viés estão acontecendo. Cara, por que que a pessoa vai lá no teia de umbanda e toma 4, 10 litros de pinga lá? Cara, eu tomo 3 garrafas de vinho, filho. Não, é diferente, você sabe. Os caras tomam 10 garrafas de pinga de uma vez e tá normal ali, você faz isso. Mas são todos que fazem? Não, são os... São as pessoas que têm condições de fazer isso. Assim como eu... Mano, eu tive iniciação no templo de ontem pra hoje. Eu saí de lá hoje às 11 da manhã. Eu tomei 3 garrafas de vinho à noite. Tô aqui, ó, com vocês. Não tô nem de ressaca. O meu corpo tá acostumado com isso. Então eu tomo e fico bem. Algumas pessoas têm predisposição pra isso. Entendeu? Você é grande, por exemplo. Você tem uma quantidade de sangue no seu corpo muito maior do que a minha. Você com certeza vai tomar, se você tivesse... E você é mineiro. Mineiro toma café da manhã com cachaça. Não, mas se eu tomar aquele tanto de cachaça lá, eu vou cair, velho. Porque assim, eu... Se você virar uma garrafa de cachaça, você vira, você cai. Então, cara, mas eu entendo o que você fala. E você me fala nisso, me faz pensar numa linha o seguinte. Se tem um espírito que é, sei lá, o nego velho, não sei o nome deles. Esse cara incorpora em mim e eu vou lá e bebo 3 garrafas de pinga, 4. Quando ele sai de mim, eu volto ao normal, beleza? Se ele entra no João, o espírito é o mesmo. O João também pode beber as 4 garrafas de pinga, é? Em teoria, na verdade... Só que o João não. Porque não é o espírito que tá. Não, então, em teoria, se isso fosse real, todos os médiums que estão incorporados deveriam conseguir tomar 3 garrafas de pinga. Mas não é o que acontece. A gente só vê algumas pessoas. Que são pessoas que têm pré-disposição pra isso, cara. Você viu que programa do SBT, o Paranormal? O que eles colocavam... O Celso Portinho, ele chamou vários paranormais do Brasil pra competir, ver quem adivinhava mais. Eu vi, eu soube que existiu. Eu não sei o que aconteceu. É, quem tinha uma assertividade maior, assim. Cara, aquilo lá me impressionou, assim. A gente até conversou com algumas pessoas que passaram pelo programa, já estiveram aqui. E, assim, mano, é uma parada impressionante, assim. É, mas aí é que tá, cara. Eu não duvido, sabe? É, não. Eu já passei por tudo isso. Essa é a grande questão. Eu fui umbandista por 20 anos. Saca? Então, é assim. Eu estava lá, eu senti tudo isso que vocês estão falando. Eu era esse cara aí. Saca? Só que o que acontece? Eu comecei a perguntar o que estava de fato acontecendo. Porque eu comecei a ver certas incongruências, como essa da bebida. Por que que só uns caras fazem e outros não? Se é real, se é um fato, então todo mundo devia ser passivo de fazer. Do espírito levar o álcool embora. Mas são só algumas pessoas que fazem. Por quê? Tem pessoas que vão... Alguns mitos mesmo, eu já testei todos. Tipo, eu estouro pólvora na mão. E o pessoal fala, eu apago o charuto na mão. Eu ando em brasa. Tudo desencorporado. Isso é fácil, você é mago aí. Não, mas é exatamente isso. Isso é ser mago. Isso é ser mago, pô. Por que que eu sei que... Vou contar o que acontece na pólvora em particular. A pólvora, vocês já viram? Pólvora, ela é granulada. Ela é um pozinho, ela é um grão. Um pouquinho maior. O grão, em contato com a sua mão, quando você põe fogo, ele tem um tempo de reação de queima muito rápido. Ou seja, não dá tempo de queimar a sua mão. Antes dele estourar. A não ser que você coloque um bololô de pólvora, né? Você coloca a pólvora, estica a mão, ele tem uma área de contato pequena e o tempo de queima é muito rápido. Ele não queima a mão. Eu faço isso toda semana pra mostrar pro pessoal o que dá pra fazer. Lá no tempo. Mas isso é... Vamos pensar. Isso é ciência. É um dos segredos da magia. É essa ciência que você estudou. É, porque a magia... E de novo, gente... Impressionar as pessoas faz parte do trabalho da magia. Porque impressionar as pessoas faz com que elas mudem a vida delas. de alguma forma. Entende? Então, assim, o trabalho de terreiro funciona. Mesmo que não existam espíritos. Porque a pessoa que tá indo lá ela tá sendo impressionada pelo trabalho que tá acontecendo. Ela tá ouvindo. Né? O cabedal de crença dela que tá sendo movimentado ali tá dando um input mental pra ela. Tá dando um gatilho mental pra ela que vai fazer ela agir de uma forma diferente. Então o trabalho funciona. Independentemente da existência de espíritos. Agora, qual que é a grande brincadeira? Todos nós, seres humanos, precisamos... A gente tem alguma forma de agir que é melhor do que outra. Então, por exemplo, eu sou cientificista pra caralho. Então, quando alguém fala... Pode falar palavrão aqui? Agora eu já falei. Pode. Fui em casa, irmão. Então é assim. Se você quer que eu mude a minha vida ou mude o meu comportamento ou alguma coisa assim, você vai ter que me provar que esse comportamento tá errado. Você vai ter que ir lá no PubMed e pegar um periódico científico e falar, ó, isso daqui tá provando que você ficar pintando a unha de preto dá câncer. Aí eu vou falar, caraca, você me provou. O meu jeito de ser impressionado pra me causar mudanças é esse. Pra outras pessoas, você vai usar cabedais de crença particular. Então, assim, o que você usa pra um cristão na igreja evangélica, geralmente não funciona pra um bandista. Sim. Embora o cristão também incorpore na igreja evangélica. O demônio, né, que eles também colocam de Exu e tal. É a mesma ferramenta, só que a crença geral não é impressionável pro um bandista. Entendeu? Então, o um bandista vai claramente pra aquele lado. O espírita vai pro... O evangélico vai pro outro lado. Eles vão buscar formas de ter essa impressão. E isso vai mudar a vida da pessoa. De verdade. Então, as religiões funcionam. só que não por conta daquilo em particular. Se você rezar pra Deus ou rezar pro sol, você vai ter o mesmo número de milagres. Nenhum. Entendi já um pouquinho o que você apanha, tá? Só que... Só que é um prazer. Tchau, tchau, tchau.